O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, prevê o Brasil como exemplo mundial de vacinação infantil. Para o ministro, com a boa campanha de imunização brasileira em crianças e adultos, a expectativa é de menor impacto da variante Ômicron nos hospitais. O Brasil vai liderar a vacinação global de crianças contra a Covid-19, de acordo com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Já foram encomendadas 20 milhões de doses pediátricas da Pfizer para o primeiro trimestre. O imunizante é o único aprovado até o momento pela Anvisa para ser aplicada em crianças de 5 a 11 anos. E o Brasil, no mês de janeiro, como já anunciei, receberá 4 milhões e 300 mil doses. Com a capacidade do nosso sistema de saúde, em breve nós vamos liderar o ranking desse tipo de vacinação como nós estamos liderando em relação à vacina de uma forma geral. Queiroga disse ainda que tem observado um aumento de casos da variante Ômicron. Mas a expectativa é que não haverá impacto em internações e mortes. Tentou-se impedir que a variante entrasse pelo aeroporto, mas a variante, ela entra. Independente de qualquer tipo de medida sanitária que se queira adotar. Infelizmente, ela já é prevalente aqui no Brasil. Nós estamos assistindo um aumento de casos. E como em outros países que têm uma campanha de vacinação forte como a nossa, a nossa expectativa é que não haja um impacto em hospitalização e em óbitos. Sobre a disponibilidade de dados em relação ao número de casos de covid-19 e o ritmo da vacinação no país, Queiroga afirmou que tem acompanhado diariamente. Ele negou que a Organização Mundial da Saúde tenha demonstrado preocupação com a situação após um recente ataque de hackers aos dados do Ministério. Uma coisa é uma ação de criminosos que dificultaram os sistemas de informática do Ministério da Saúde. Outra é dizer que o Ministério vive um apagão de dados, né? Surgem até narrativas que a OMS estaria muito preocupada com o Brasil em função desse suposto apagão. Eu converso frequentemente com o diretor-presidente da OMS, o Tedros Adhanom, e ele não externou nada disso para mim.